Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje nós vamos fazer a primeira rega da orquídea que nós replantamos esses dias para que ninguém erra na rega, para que você tenha a sua planta com as raízes todas bem e as folhas hidratadas. Então vamos lá à rega, né? Às vezes a pessoa fala, mas Renato, por que você rega desse jeito? Eu vou mostrar nesse vídeo por que eu rego dessa forma e qual a consequência que eu tenho de regar como todo mundo rega, ok? Vou mostrar direitinho para que você também tenha sucesso aí no seu replante. Assim como você muitas vezes tem dificuldade em manter suas orquídeas vivas, eu também tive muita dificuldade até eu mudar a minha forma de regar, principalmente no período da chuva. Quando faz um friozinho aqui no Acre, mas ela está seca, eu rego, mas eu rego de forma bem consciente. Assim, pessoal, eu não tenho problema de ter podridão. Quis fazer uns testes que eu vou mostrar para vocês sobre a consequência, né? Que não deu certo para mim. Isso no período da chuva, que eu rego dessa forma. No período seco, eu rego como todo mundo rega, mas também rego por imersão para que assim mantenha a planta mais hidratada, ok? Minhas plantas estão aí, como vocês muitos já conhecem. E é assim mesmo. Muitas vezes a gente pensa que algo fácil é o melhor, mas às vezes não. O mais complicado é que mantém a planta viva, né? Eu aprendi isso em um livro, que eu vou deixar a foto dele para vocês verem. E olha aqui, gente, isso aqui é o cake, né? Eu andei jogando água nas folhas para eu fazer um teste. Olha aqui o começo de podridão. Está vendo como é que fica? Ó, começa assim, na boinha. Quando você ver, vai para o risoma. Tirei a folhinha, né? Tem esfagno em volta, mas não fica encharcado, que ali é carvão, ó. Mesma plantinha deitada, acumula água. E se a gente não tiver cuidado, morre. Eu gosto de testar para me falar com certeza. Que aí quando eu recebo alguma crítica, né? Eu tenho certeza do que eu estou falando. Ok? Mesmo usando fungicida, ó. Pelo menos a casa 30 dias. Está vendo? Água na boinha. Para mim não dá certo, gente. Então, pessoal, essa é a primeira rega após o replante. O substrato já enxugou. As raízes não estão ressecadas, mas estão enxutas. Porque as fábricas gostam de umidade, né? Mas não gostam de ficar muito encharcada. Então, ela já está na hora de regar. Já mudou a cor. Quando eu plantei, eu plantei com substrato úmido. O esfagno já está seco. Então, está na hora de regar. Se eu demorar muito tempo, deixar ressecar demais, vai desidratar as folhas. Você pode colocar numa bacia com uma água. Aí eu coloquei na pet para ficar mais fácil para ver. Ok? Então, pessoal, é só fazer isso. Se você tem muitas plantas saudáveis, coloca numa bacia. Coloca todas elas dentro de uma bacia. Para molhar sem molhar as folhas. O problema está nas folhas. Joga água na lateral do vasinho até encher a pet. E não transbordar no vaso. Porque senão vai molhar as banhinhas daquelas folhas que estão embaixo. E vai molhar o risoma. As folhas ali parecem soterradas, mas não estão, viu? Não estão, não. Agora, deixar descansar uns 5 minutinhos, mais ou menos. E depois... Só tirar, né? Vou mostrar para vocês direitinho os passo a passo que eu fiz. Depois de um tempo que ela foi hidratando, eu já passei babosa nas folhas. Porque ajuda a hidratar. Nessa hora também a gente já pode adubar com adubo natural. Ou adubo químico. No caso, eu usei a babosa. Passei nas folhas também. Depois passei... Joguei em volta, assim, do vasinho, né? Eu nem mostrei no vídeo. Mas eu adubei ela com a babosa. Mas sem molhar o risoma. De jeito nenhum. Porque senão vai segurar a água lá. E como essa planta aí, ela... A folha está mais abaixo. A gente nem vê se está com o começo de fungo. Então tem que ter muito cuidado. Eu não quis destacar a folha. Porque muitas pessoas não destacam. Mas era ideal ter destacado. Mas eu gosto de mostrar as coisas. Como são, né? A realidade. Olha... As raízes e o esfagno vão sugando a água. Deixa as raízes todas verdinhas. Se caso você achar que há necessidade de jogar um pouquinho de água por cima. Tira o vasinho e joga só na borda. Para não ir para o risoma de jeito nenhum. Não pode molhar aquela bainha. Não pode molhar o pezinho da folha. Porque se molhar, ficar molhado aquilo lá. Vai dar fungo. Entendeu? O ideal era ter destacado. Mas eu não destaquei a folha. Agora é só tirar e colocar aí na pete com o reservatório. Para manter sempre hidratado. Olha aí. Essa também começou, né? A escurecer. Olha como estão lindas essas raízes. Já está prateada. Perto da hora de regar. Mas vocês vão observando a imagem. E eu vou ler uma dica aqui do livro. Para vocês verem como eu aprendi a regar a orquídea. Não é coisa invenção minha, não. É esse livro que o meu cunhado me deu. Como eu perdi as minhas orquídeas. Que apodrecia raízes, apodrecia folhas e caules e tudo. O risumo. Então eu aprendi com essa dica aqui do livro. Que diz assim. Na natureza as falaianopes vivem agarradas de cabeça para baixo nos galhos das árvores. O coração, quer dizer, a parte apical da folha nunca é atingida pelas chuvas e outras interpéries. Quer dizer, cai galho e nada, né? Portanto, durante as regas ou a vaporização, quer dizer, borrifa água, não molhe o centro da planta para reduzir o risco de um rápido apodrecimento. Tá vendo? Por isso eu rego assim, ó. É uma rega segura que a gente não vai perder de jeito nenhum a nossas orquídeas. Por causa de água no risoma. Porque na natureza elas nascem como a planta pesa, fica de ponta cabeça. Como a copa da árvore é grande, tem bastante sombra, então ela consegue ficar de ponta cabeça procurando a luz. Agora, se a gente plantar uma orquídea numa árvore toda raliada, ela vai subir. Assim como na orquidária, ela não fica totalmente de ponta cabeça. Por mais que você planta ela de ponta cabeça, conforme ela for crescendo, ela vai subindo procurando a luz. Entendeu? Por isso que na varanda elas ficam deitadas, porque elas vão atrás da luz. Eu planto elas muitas vezes em pé, mas elas deitam atrás da luz. As raízes desse replante estão todas vivas. Então, pessoal, como vocês viram, como eu reguei, assim eu mantei a minha planta viva. Já a outra que eu molhei as folhas, já começou com problema de fungo. Se você tem sua orquídea e tá com fungo no início, usa o extrato de próprios. Pinga lá em cima do problema do fungo uma vez na semana. Faça isso umas quatro ou cinco vezes. E evita molhar as folhas. Às vezes pra uma pessoa dá certo molhar as folhas, mesmo no período da chuva. Mas pra outras pessoas não dá, porque cada ambiente é um ambiente. O meu ambiente é muito abafado e às vezes quente. Depende do momento do dia, né? Tem dia que tá aquele calor terrível e abafado. Se você tem muita orquídea aí, comprou umas vinte orquídeas de uma vez só, então planta elas deitadas, porque é mais fácil de você regar, jogar água por cima e não parar água. Mas mesmo assim elas deitadinhas, muitas vezes param um pouquinho de água. Mas escorre mais rápido, né? Mas já assim, em pézinho, demora mais tempo. Aquela que eu mostrei pra vocês com o início de podridão, ela está mais deitada do que essa. Então vai muito de cada ambiente. Gente, eu espero que você tenha entendido aí essa forma de regar, o porquê eu rego assim, né? Porque aqui chove muito, gente. Nesse período de muita umidade, se eu ficar molhando as folhas, é fungo na certa, ok? Então eu agradeço a todos pelo carinho e o meu muito obrigado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. E até o próximo, se Deus quiser.